Muito boa noite, meu amigo quântico. Seja muito bem-vindo a mais uma live quântica, né? Essa live onde nós trazemos algum conceito, alguma informação, para que você tenha uma vida mais leve, né? Uma vida com menos sofrimento e mais oportunidades, mais possibilidades. Deixa eu só fechar aqui o vídeo que começou aqui. Então, hoje é uma noite especial, né? Vai ser uma live bem objetiva, bem rápida. Estou aqui com uma pessoa muito especial. Para mim, é uma mentora, né? Eu já chamo ela de madrinha, né? Enfim, é uma pessoa que é conhecida como a Dama dos Quânticos, que é a doutora Rosângela Arnitz, né? Para mim, hoje, a maior inspiração e a maior autoridade, né? Dentro dessa área da saúde quântica. Ela que fundou a primeira pós-graduação em terapia vibracional quântica, na qual eu sou professor. E, doutora Rosângela, muito obrigado pela sua presença aqui. Você que passou o dia hoje, né? Ministrando aula. Eu sei o quanto você tem energia. Isso me motiva, certo? É impressionante sua energia e gratidão, tá? Por você estar aqui hoje com a gente. Que bom! Para mim, também, é um grande prazer estar aqui. Realmente, eu venho aí numa correria nessas últimas duas semanas, sem nem um dia sem falar. Estou até meio rouquinha aqui. Hoje, a gente... Eu comecei ontem à noite, na verdade, um curso aqui, isso das essências vibracionais. E hoje a gente passou o dia juntos lá, e amanhã eu ainda vou até uma da tarde. É um prazer eu estar aqui, porque eu acredito muito nessa forma da gente passar conhecimento também, via, né, online. Eu acho que esses paradigmas estão mudando, as pessoas estão começando a entender melhor que elas têm um benefício em conseguir assistir, assim, na sua casa, sem precisar sair e tudo. Apesar dos cursos ao vivo são muito, assim, tem muita energia, né? A gente troca muita energia. Eu acredito muito também nessa forma da gente conversar online. Que legal! Com certeza! Nada melhor do que o presencial, né? Mas o online nos permite escalar, né? A mensagem, né? Hoje à tarde eu estava numa rádio aqui em Fortaleza, e foi muito bom, assim, né? O alcance da informação quando você usou uma mídia dessa. Exatamente! Na live de hoje, né? É um assunto bem, bem, bem bacana, que tem chamado muita atenção nos últimos meses, né? Nos últimos anos. Inclusive, eu passei por um caso com o meu pai, né? Meu pai teve um problema um pouco mais sério com relação ao intertino, né? Eu comecei a estudar mais sobre isso, né? Comecei a me aprofundar. E eu percebi, cara, como o nosso intertino é importante na questão das funções cerebrais. É no nosso humor, na qualidade emocional. E aí, o título que nós escolhemos aqui é Intertino, nosso segundo cérebro. Então, doutora Rosângela, você com a sua expertise, com a sua autoridade, Dentro da área da medicina tradicional e da medicina quântica, né? Queria que você colocasse aí um pouco, falasse um pouco sobre isso, né? Por que é importante nós termos um intertino também saudável Para que as funções cerebrais também, elas operem de uma forma otimizada, né? Então, realmente esse é um assunto extremamente importante Cada vez mais importante em função do aumento do número de pessoas Com intolerâncias alimentares e inflamação na parede do intestino E a gente vê isso nos últimos anos Para começar a entender esse assunto Nós temos que nos reportar a parte de fisiologia e anatomia Então, o nosso intestino, na verdade É uma superfície muito grande, né? Porque nós temos ele lá todo enroladinho Mas também nós temos as velocidades E junto com as microvilosidades As microvilosidades são uma espécie de voltinhas Que a parede do intestino dá Além das voltas que o próprio intestino faz Para ampliar a sua superfície de absorção Porque o que o nosso intestino realmente é? Ele é o local onde nós vamos absorver os nutrientes Que vão nos permitir manter as funções e a vida Em relação ao que vem acontecendo De pensar no intestino como se fosse o segundo cérebro E ele é, na verdade É que as descobertas dos últimos tempos Têm nos levado no entendimento Em primeiro lugar Que nós temos no intestino A formação de inúmeros neurotransmissores E a gente vai citar alguns aqui que todo mundo conhece Como a serotonina, por exemplo Dopamina Até algumas catecolaminas Nós produzimos no nosso intestino Uma porção de neurotransmissores Que vão ser usados pelo sistema neurológico Que está no intestino E também vão ser usados no cérebro Porque tudo que a gente tem Da parede do intestino Para dentro do nosso organismo Que é o capilar Onde passa o sangue E aí já é a parede do intestino Lembrando que tem capilar Matriz extracelular Que é aquele gelzinho Que fica na volta das células E a célula Esta célula da parede do intestino Ela é uma célula chamada proliferativa Porque é uma célula que rapidamente tem que ser trocada Ela é trocada em função do uso Ela é muito usada Porque nós quando comemos A gente então Mastiga, deglute Passa lá pelo estômago Mistura no bolo alimentar Com o suco gástrico E passa para o intestino Já bastante triturada Essa comida E bastante também digerida Por exemplo, a gente A parte de mais dificuldade de digestão Que são as proteínas Elas conseguem ser digeridas Uma boa parte no próprio estômago Mas na passada do bolo alimentar Para o intestino Começa também a se fazerem A se soltar Porque isso é muito rápido O nosso corpo é fantástico Ele tem uma inteligência maravilhosa Que vem, claro Da energia criadora de tudo Como a gente fala Ou dessa consciência universal Como diz o Amityu Oswami Que faz, na verdade Essa inteligência Ela está dentro do nosso cérebro Não no cérebro em si Mas na mente Na nossa mente subconsciente E que vai fazer O controle de tudo isso É óbvio que nós temos Todo o processo bioquímico disso Então nós temos o processo Que é um processo Biofísico Que é energético Que vai fazer a orquestração Lembrando que os biofótons que nós produzimos Em cada uma das células E cada um E nos nossos No nosso DNA A gente emite biofótons com informação vital E esse biofótons De acordo, inclusive, com quem descobriu os biofótons Que é o Fritz Albert Popp Ele Esses biofótons são os que passam a informação via energética Para que tudo isso aconteça E eu estou falando só de um sistema Aqui do aparelho digestório Mas a gente faz isso no corpo inteiro Em todos os nossos sistemas Então, no momento que Essa parede de intestino Recebe um bolo alimentar E ali vai ter misturado também O suco gástrico Que é ácido E vai ter um monte de outras enzimas Que são produzidas Enzimas pancreáticas Por exemplo A própria bile Que é produzida no fígado E que vai cair ali Então imagina que nós temos um tubo E esse tubo começa a receber Um monte de coisa dentro Isso tudo tem que ser digerido A ponto de ficar na menor porção Esta menor porção vai ser A glicose Vai ser o ácido graxo Vai ser o aminoácido Vai ter também Os fatores que também vão vir junto Que são vitaminas, minerais E alguma outra coisa que sempre tem Então, essa parede Ela é altamente exigida Até porque hoje as pessoas também Não tem muito horário para comer Pior é isso, né? Que as pessoas ainda comem mais vezes Ao dia do que deveriam E com comidas que são Nocivas para o intestino Até comidas muito ácidas Que são justamente as comidas Muito doces, né? Quando você tem muito açúcar Muito aglipose Carboidratos simples Isso tudo se transforma em uma acidez Que vai acabar chegando no intestino E em uma situação em que vai exigir Que essa parede Tenha que guiar um pouco dessa acidez Para não passar para o sangue Então, eu estou falando tudo assim Para a gente entender A complexidade desse intestino Além disso tudo Então, da função básica Que é a digestão e a absorção E depois excreção Nós também temos aí no intestino O que a gente chama de microbioma intestinal Ou seja, nós temos uma quantidade imensa É imensa mesmo De micro-organismos Que deveriam ser sapróficas Ou seja, deveriam ser micro-organismos Que estariam convivendo conosco E nos ajudando A digerir os nutrientes E também produzir algumas coisas E aí também nós precisamos Que essa flora Que a gente chamava antigamente Ou microbiota Um monte de micro-organismos E estejam também saudáveis Para que a parede do intestino Fique íntegra Esta parede Ela tem tantas ações Que ela tem Essa possibilidade, então De receber o alimento Ela vai ter também A função de produzir neurotransmissor E aí este neurotransmissor Vai lá no cérebro Ser utilizado pelo cérebro Então aí você já vê A importância de você Juntar as informações Se eu faço serotonina na parede do intestino Assim, a concentração da serotonina usada no cérebro Em relação à parede do intestino É bem grande É assim, mais de 50% da serotonina do cérebro Ela é fabricada na parede do intestino Uau, impressionante Ela vai pelo sangue Para o cérebro Então Se eu tiver o meu intestino Inflamado, atrapalhado Não estou fazendo direito a serotonina Ou eu não tenho matéria-prima suficiente Porque não digeriu Então eu vou ter déficit de neurotransmissor Se eu tiver déficit de neurotransmissor Eu começo a produzir Uma alteração emocional orgânica Eu posso ser Eu posso ter uma alteração emocional Somente energética Pensamento ruim Leva um sentimento ruim E eu crio um processo energético ruim É uma situação Mas se isso se mantém por muito tempo Eu começo a fazer uma alteração bioquímica A alteração bioquímica passa por corrigir os neurotransmissores Se eu não tenho o neurotransmissor Eu não consigo fazer a correção Então eu começo a fazer uma depressão realmente A ponto de, às vezes, frequentemente Precisar de medicamento para bloquear E poder dar um tempo para isso tudo melhorar Então isso é um pedacinho do que a gente pode considerar Nós também temos que lembrar Que nessa questão das inflamações da parede do intestino Talvez isso seja uma coisa, assim, muito importante E as pessoas não prestam atenção nisso A inflamação da parede do intestino Gera a produção de citocinas Que são sinalizadores inflamatórios Essas citocinas atuam São substâncias bioquímicas que nós produzimos Que atuam no nosso sistema imunológico Essas citocinas, elas também vão para o cérebro imediatamente É tão rápido isso Que já se fez até uma investigação De que você produz Então você come um alimento Que te irrita a parede do intestino E isso faz com que crie o sinalizador da inflamação Exatamente neste momento Você vai fazer essas citocinas Isso é muito rápido E em três a cinco segundos A citocina inflamatória da parede do intestino Já está inflamando teu cérebro Então a ligação da inflamação do intestino Com a inflamação do cérebro Ela está super e super confirmada e estudada Então nós vamos considerarmos Que o nosso intestino é um segundo cérebro No sentido de que ele fabrica os neurotransmissores E também ele é responsável Em grande parte da inflamação que aparece no cérebro Criando outras situações Muito sérias E muito sérias assim Desde déficit de atenção A própria depressão Ansiedade Estresse Aí nós temos as alterações mais sérias Como espectros de autismo Isso tudo está ligado Com a inflamação do intestino Certo? Aí temos também Alterações metabólicas E essas coisas Elas estão notadamente Já definidas Nós temos muitas pessoas Que já estão falando nisso E existem livros Escritos sobre isso Existe um livro Que eu receito Para os meus pacientes Muito E eu tenho falado assim Do David Pilmutter Que é um médico americano Ele é um neurologista E nutrólogo E ele escreveu um livro Chamado A Dieta da Mente A Dieta da Mente Nada mais é que Uma explicação Com É uma explicação científica Com A referência bibliográfica Que a ciência exige Da onde tiramos isso Ninguém inventou isso Isso foi estudado Então ele tem isso Mas ele também tem Uma forma muito mais Tranquila e simples De explicar Que é um livro Que ele escreveu Para os pacientes Sobre as questões Mais interessantes E polêmicas Levadas a Alterações intestinais Que vão causar Problemas mentais Emocionais Aterências psiquiátricas E isso Ligado sempre Com a dieta Impressionante A Dieta da Mente Fica a dica Doutora Rosângela Eu queria que você colocasse Estasse aí Os principais Inimigos Do intestino E os alimentos Em ponto contrário Os alimentos Que ajudam O nosso intestino Estava inclusive Pesquisando um pouco E estava vendo Os procedimentos Que são feitos Hoje Principalmente fora do Brasil Que é Transferência de fezes Pessoas que têm A microbiota Já bem formada Saudável Faz esse transplante Então olha só O nível Que estamos chegando Então doutora Pudesse listar aí Alguns alimentos Os inimigos Os vilões Digamos Os principais vilões Do intestino Que irrita o intestino Que inflama o intestino E por decorrência Vai produzir outros prejuízos Exatamente Então assim Nós poderíamos dizer Que os piores Alimentos Hoje são Esses alimentos Derivados do leite De vaca Por exemplo Tanto o próprio leite Mas também As proteínas do leite Então as pessoas Pensam que O importante É só tirar A lactose E na verdade A proteína do leite É uma proteína ácida E irritante Irritativa Então Leite de vaca E derivados Todos os açúcares Principalmente A sacarose Produtos que são feitos Com açúcar Nós também temos aí A questão dos refinados Porque vão virar açúcar Facilmente Vão irritar a parede Porque o importante Do entendimento É que O açúcar Ou seja A sacarose Que é esse açúcar branco Que a gente conhece Ou esse Que está mais Assim Açúcar de mesa Ou coisa assim Ele na verdade É glicose Ele vai virar glicose Quando a gente vai Comer Porque ele é muito simples Ele não tem fibra Nenhuma E ele na boca Já vai se transformando A glicose Ela é Altamente acidificante A gente tem todo um processo Dentro do sangue Nosso corpo De proteção Disso Mas O que importa É Que os produtos Refinados Como são as farinhas Refinadas Elas também Se transformam Em açúcar Em carboidrato Simples E elas também Vão acidificar Às vezes E outro alimento Que é uma farinha Muito perigosa É o glúten O glúten Ele é Uma cola Do trigo E a gente tem Então O glúten Derivado Do trigo Mas ele também Pode ser derivado De outros alimentos Como é o caso Do centeio E da cevada A gente não tem Glúten Por exemplo Em arroz A gente não tem glúten Em outros alimentos Mais assim Mas a gente tem glúten Nesses três alimentos Uma grande quantidade E nós também Temos o glúten Como contaminação Da aveia No Brasil Fora do Brasil A gente tem muita aveia Sem glúten Aqui a gente já tem Aveia sem glúten Mas em algumas marcas Que são bem específicas Também Uma outra coisa importante É o malte Tanto do uísque Quanto da cerveja Veja Que é também Rico em glúten Então a gente Deveria Pensar que Glúten Em geral Mas não trocar O glúten Por farinhas Outras Que sejam refinadas Esse é um erro Que as pessoas Que querem ficar Mais saudáveis Ou que já Notam Que quando Comem o glúten Bota a mente Que isso é uma das coisas Que o glúten faz Não necessariamente Você tem que ter A doença celíaca A doença celíaca É uma intolerância Imunológica Do glúten Que vai fazer Uma atrofia Na parede do intestino E ela tem Marcadores imunológicos A gente mede no sangue A antigliadina Aquele Antitptg E outras coisas mais Então existem marcadores Que é uma doença E vem De uma mutação genética Ou é hereditária Então as duas opções A doença celíaca É o mais conhecido Problema com glúten Então todo mundo acha Que se você não é celíaco Você não tem problema De comer glúten E isso é um engano É um engano até Se nós queremos pensar Assim mais Até mais assim Fortemente no assunto Nós podemos dizer Que é um engano Que na verdade Está sendo criado Pela indústria alimentícia E por alguns Até médicos Desinformados Que vem falar Que ah não É modismo Tirar o glúten Da dieta é modismo Mas nós temos que pensar Que o glúten É nocivo Em várias ações Uma delas É imunológica mesmo Que você pode ter Uma reação Desse alimento Que daí vai te inflamar Então você pode ter A intolerância Você pode ter também Uma alergia Mas também você vai Poder ter Simplesmente Uma incompatibilidade Que é o mais comum O mais comum É aquela pessoa Que quando come Não se sente bem Mas ela não sabe Por que que ela não se sente bem Ela não presta atenção Até porque pode ser um problema Ligado a uma irritação Uma inflamação Que vai acontecendo Ao longo do tempo Então você consegue juntar Uma coisa com a outra Nós também temos que pensar Em alguns alimentos Que são altamente nocivos Que vão ser Por exemplo Refrigerante Que não é um alimento Mas a gente come Engole E as pessoas também Acham Imagina Um copinho de Coca-Cola Não vai fazer mal Faz Ele faz mal Desde a primeira gota Por que Primeiro que é líquido Tudo que é líquido Ele passa muito rápido Pelo Esôfago e estômago E vai cair direto No intestino Onde ele vai demorar Porque o intestino Tem aquele processo Que pode levar Até 24 horas Para fazer Digestão Absorção de cérebro Então vai entrar Ácido Altamente ácido Os refrigerantes Eles são Talvez as coisas Mais ácidas Que nós ingerimos Eles chegam a ter O pH Entre 2,5 e 3 O pH Neutro É um pH 7 E o nosso sangue É um pH Levemente Neu Levemente alcalino É De 0,38 A 7,41 Então Se você considerar Isso O refrigerante Ele é altamente Nocivo Porque ele já Entra acidificando Tudo que acidifica Diminui o oxigênio E também Cria inflamação Certo? É uma resposta A inflamação Então Esses alimentos Eles são muito nocivos Nós temos Outros alimentos Que são nocivos Mais para umas pessoas Do que para outras Como são Alguns aditivos Hoje nós temos Muita coisa misturada Nos alimentos Extremamente misturadas Eu uma vez Tive um caso De uma criança Que teve uma Ele teve um surto Psicótico Olha o absurdo Um menino De 6 anos Teve um surto Psicótico Depois de tomar Um suquinho Desse tipo Capo Assim Que é um suquinho De De caixinha 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 Ele começou A gritar E a correr E era uma criança Tranquila E isso assustou Muito Ele estava na escola Isso assustou Muito a escola Eles chamaram Os pais Os pais levaram Para o médico E ele continuava Naquela situação De uma agitação Psicótica Ele acabou Sendo medicado E o E lá onde ele foi Atendido Que foi Hospital pediátrico Numa clínica Pediátrica do hospital No ambulatório Eles disseram Para os pais Que era interessante Ele ir no psiquiatra Infantil Aí os pais disseram Mas meu filho Nunca teve nada Como que assim De repente E eles decidiram Que não iam levar E aí O menino melhorou Dois, três dias Depois estava bom Voltou para a escola Passou um período bom E teve outro surto Foi aí Que quem se deu conta Foi a professora Que Olha para aí A outra vez Ele também tomou Esse suquinho E agora Ele tomou o suquinho De novo E teve a mesma coisa Isso foi assim Algumas semanas depois E a professora Avisou a mãe Ele teve o problema Está aqui Tem que levar Para o médico De novo Mas eu acho Que tem a ver E com este suco A mãe levou o suco Para o hospital Lá Pediátrico Conversou lá E eles disseram Imagina Não é nada É que assim mesmo As crianças Podem ter Não é do suco Eles podem ter Essas coisas aí Estranhas E vamos fazer O teste E avaliação Psiquiátrica Da criança A mãe foi Daí marcou Psiquiatra infantil Marcou um psicólogo Especialista Eles fizeram Uma avaliação Da criança Nos primeiros dias Depois De ter Esse surto A criança Ficava Atrapalhada Meio sonolenta Depois Ela ficava Boa Como se não Tivesse Absolutamente Nada E aí O que acontece É que No momento Que a criança Estava boa O psiquiatra E o psicólogo Lá que atenderam Disseram assim Olha Nos nossos testes Não apareceu nada Mas Pode ser Que tenha Alguma coisa Mandaram de volta Para o pediatra Para investigar Então Aí a criança Fez Uma Um exame De Cérebro Uma Tomografia Uma ressonância Magnética Não lembro qual Exame Para ver se não Tinha um tumor Alguma coisa Não chegava Bom Saiu daquilo Do exame Sem solução Sem saber O que estava acontecendo Mas ela estava Guardando a pau Da caixinha E uma Essas coisas Tem a ver Com a física quântica Que a gente Ama tanto Então Quando você Faz a pergunta Pergunta para o universo O universo Responde E ela ficou Com aquela Ideia Mas a professora Achou que tinha a ver Com o suco E aí Numa dessas Nessas situações Oito aditivos Oito aditivos Meu Deus É absurda Para aditivos Aditivos alimentares Que pode tudo Então É uma coisa É muito louco Isso Quando eu comecei A ler A bula Do suco Você olha aqui Pode ser que Seu filho Seja Alérgico Então Então Outra ligação Da parede Do intestino Com o cérebro Alergia Na parede Do intestino Se criam Essas Inflamações Rápidas A alergia Faz Uma Uma Quebra Muito rápida Dos mastócitos E solta Um tipo De neurotransmissor Chamado Estamina E a estamina É altamente Irritativa E ela pode ser Neurotóxica Então Uma grande Quantidade De uma vez Só Faz Um Boom No cérebro Então A criança Fazia Inflamação Aguda No cérebro Em decorrência Da alergia Aguda Que fazia Ou até Da inflamação Aguda Que fazia Das citocinas E dessas Dessas Neurotransmissoras E isso A gente Simplesmente Resolveu Não deixando Mais a criança Comer ou beber Nada que tivesse Aquele tipo De aditivo Nunca mais Essa criança Teve nada Eu acompanhei Essa criança Há três anos Claro que Nesse processo Como a gente Trabalha Com as essências Vibracionais Com tecnologia Quantum Health Que é uma evolução Dos forais A gente também Pôde acompanhar E fortalecer A imunidade Da criança Melhorar Parede Do intestino Porque não é assim Tá tudo ruim Vamos ficar pior A gente pode ajudar Essa é a beleza De nós podermos trabalhar O que a gente chama Até hoje De terapias Integrativas Ou terapias quânticas Da medicina convencional Da medicina convencional O que eu falo É que a gente tem Um mundo fechado De pessoas Que não estudam O outro lado E tem a mania Agora vou dizer Isso aí que eu penso Tem mania De se achar Donos da verdade E aí eles ficam falando E é que eu tô generalizando Não é pra generalizar Tem gente boa no meio Mas tem Ficam falando Que só o que eles fazem E conhecem Que vale E o resto Não vale Então o que tá errado É o fanatismo Tá É isso que tá errado Nós precisamos juntar Nós precisamos trabalhar Juntos Isso doutor Exatamente Essa integração Eu sempre falo Que tudo bem Você pode até Não concordar Do que eu tô falando Mas não deixe De buscar conhecimento Eu gosto muito Daquela frase Do mestre Jesus Cristo Que ele fala Encontrareis a verdade Ela vos libertará Então não deixe de buscar Meu pai foi um caso Tava com a doença Um pouco séria E começamos Eu comecei a Protocolei lá Alguns moduladores Frequenciais E ele Rapidamente Em pouquíssimos dias Praticamente Ele já voltou Para o problema dele Que acompanhei Para o problema dele E para a idade dele O tempo de evolução Dessa doença Da melhora dele Foi surpreendente mesmo Eu fico muito feliz De que a gente possa Ajudar as pessoas Dessa forma Você pode ajudar Seu pai Com esse conhecimento Sem dúvida Sem dúvida Já entrando aqui Na reta final Tem algumas perguntas Infelizmente Gente A doutora tá com o tempo Bem limitado Ela precisa Ter o compromisso agora Às nove horas Mas uma única pergunta Doutora Eu juntando aqui Umas três Uma pessoa que falou O seguinte Que Entendeu Que vinha consumindo Muito glúten Muitos alimentos Realmente que Inflam o intestino E ela agora Ela pergunta Se tem alguma forma Dela fazer esse detox Essa limpeza Deixar de consumir Inclusive Eveline Pode me procurar depois Que eu posso te recomendar Alguns moduladores Frequenciais Pra ajudar Nessa Nessa limpeza Mas você Poderia falar Algum alimento Alguma coisa assim Pra fazer essa limpeza Desse Talvez Intestino inflamado Então A gente falou bastante Dos que não deve E acabei não falando Do que pode e deve Sim Hoje nós temos A possibilidade Inclusive De fazer dietas Detox Que a gente chama Que são dietas Com alimentos vivos Com muitos vegetais Vegetais orgânicos E vegetais Não cozidos Que a gente chama Alimentos vivos São os vegetais crus E esses vegetais Geralmente Eles ajudam Muito no detox Outra coisa Que é fantástica Pra desintoxicar A parede de intestino É a clorela Né Essa alga maravilhosa Que o Cleiton Sabe bem Existe um tipo De clorela No Brasil Existe uma marca De clorela No Brasil Que é a melhor Do mundo E não é a mais cara Né Cleiton Pois você fala Pro povo Da tua clorela Então Então a clorela Sendo essa Fantástica Ela é alcalinizante Detoxificante Ela inclusive Tem uma função De modular E regular A inflamação Da parede do intestino É fantástico mesmo Tá Então lembrem disso Todos os alimentos Com bastante fibra São muito úteis também Eu gostaria de lembrar De alguns tubérculos Como é o caso Da batata doce Batata salsa E Também O aipim Né Macaxeira Né Que o pessoal Achou Aliás eu adoro Esse negócio E também são Desde que Pouco cozidos Não cozinhar demais Eles E com certeza Não fritar Né Eles também são Benéficos Porque eles são Carbohidratos complexos Ou pelo menos Intermediários Certo Nós temos alguns grãos Que ajudam Principalmente Os feijões Desde que a pessoa Também não tenha Intolerância A feijão Não é muito comum É mais comum A proteína do arroz Mas pode ter Né E também O grão de bico Por exemplo Ervilha Tem alguns grãos Que podem ajudar Sempre lembrando Que isso é muito Personalizado E a gente tem Hoje uma porção De exames Desde exames Sofisticadíssimos Feitos No sangue E na saliva Para saber As incompatibilidades Alimentares As alergias E as intolerâncias E também temos A possibilidade Aliás um bom Tema para nós Também conversarmos Sobre isso Uma outra vez Nós temos A possibilidade De fazer Uma avaliação De biocampo Que seria Esse campo De energia Das pessoas Em que nós Podemos avaliar Através De radiestesia Nós avaliamos Nós avaliamos Quais são os alimentos Que são mais Adequados Para aquela Para aquela pessoa Energeticamente E são também Que assistiram Assistiram As palestras E teve Muita gente Querendo saber Sobre a pós-graduação Em saúde quântica Eu queria que você falasse Doutor um pouco Sobre como funciona E também Da sua ida Você vai estar Nos próximos dias Em Portugal Depois vai para o México Você está rodando O mundo inteiro Fale um pouco A respeito Da sua agenda Bom Vamos começar Pela pós A pós-graduação É uma Pós-graduação mesmo Lato senso De mais de 350 horas Nós temos aí A possibilidade De um aprendizado Profundo Para mim Assim Alegria Prazer Sei lá o que Que eu vou dizer Benção Eu Fui A ideal Realizadora Dessa pós-graduação Em 2012 A gente lançou A primeira Levou um tempo 2011 inteiro Para fazer projeto Passar pelo MEC Mas hoje Nós podemos dizer Que a ideia Do conhecimento Da teoria quântica Aplicada à saúde E da saúde quântica Em geral Para abranger tudo Mas principalmente Da terapia Vibracional quântica Que são As essências Vibracionais Com tecnologia Quântum Health Nós temos isso Dentro da academia Que é ciência Nós fazemos ciência Hoje Nós temos O aval do Ministério da Educação Então nossas pós Que podem ser também Extensões universitárias Tão grandes Quanto a pós Isso tem um peso Interessante Nos currículos Das pessoas E os que fazem A pós mesmo Que fazem o artigo Que é o TCC Eles vão Ter a certificação Pelo MEC De especialistas Em terapia Vibracional quântica Então a pós Ela é um aprofundamento Das teorias quânticas Junto com A visão Terapêutica Da Saúde Geral Então o que isso quer dizer Quer dizer que nós Trabalhamos nessa pós Com fisiopatologia Lembrando como é Que o nosso corpo Adoece E nós Trabalhamos com Como nós podemos Ajudar as pessoas A melhorar a sua saúde A promover saúde E a melhorar A qualidade de vida Então nós vamos ter Dez módulos Presenciais Também vem de bônus Nessa pós Alguns módulos Que são Online Que a gente também tem Ela toda em IAD Nós podemos Oferecer Daí são 15 módulos Online Ensino à distância Com o mesmo peso Tá Faz também as provas Faz o artigo E recebe o certificado Do MEC Como especialista Se a pessoa Não tiver uma graduação Ela não pode fazer pós Mas ela pode fazer Extensão universitária Nós também somos Muito abertos para isso Eu gostaria de lembrar Também o pessoal Que está havendo Uma mudança Na legislação Para terapeutas E Não Praticamente Não tenho dúvida Nenhuma Que de uma forma Ou de outra Vai existir Uma exigência Que os terapeutas Tenham Certificados Pelo MEC Não vai mais poder Ser certificados De escolas livres Ou de escolas internacionais Ou de escolas internacionais Tem hoje Muita gente Que tem Até mestrado Doutorado Em escolas internacionais Que não revalidaram No Brasil Então esses Não tem valor Na academia Não tem valor Para a universidade E o MEC Vai então Dar essas certificações Como nós temos A nossa Desde que tenha Mais de 180 horas Para ser um Aperfeiçoamento Profissional Nós podemos Usar isso Os terapeutas Vão poder Usar isso Para se Colocarem Legalmente Dentro dessas Atribuições E ocupações Do Ministério Do Trabalho Que é o CBOs Que já existem Hoje Mas não tem Uma regulamentação Entende? Então Está hoje Se abrindo Por causa Das práticas Integrativas Inclusive E complementares No SUS Que é A Política Nacional de Saúde Está se Abrindo Essa possibilidade Das pessoas Virem a trabalhar Também Dessa forma Né? Na saúde pública Mas vão ter Que ter A certificação Por isso Que a gente Está tão feliz Em já ter Feito isso Há sete anos Nós em sete anos Que nós temos Essa pós E essa extensão Nós temos ela Hoje Em andamento Ela está Em Curitiba Ela está Em Salvador E ela está No Rio de Janeiro E em João Pessoa Nós estamos Com quatro turmas Em andamento Sem contar As centenas de alunos Que nós temos Em AD Nós estamos lançando Para iniciar Após Este ano Em Fortaleza Estamos lançando Em Recife Né? Para pensar No Nordeste Estamos lançando Uma nova turma Em Ribeirão Preto Estamos lançando Uma turma Em São Paulo Capital Essa Essa com uma abrangência Então Muito maior Né? Porque para as pessoas Que têm difícil acesso São Paulo É fácil Né? Então temos em São Paulo Essa até vai começar agora Já em junho Né? Também estamos lançando Uma em Florianópolis Estamos lançando Uma em Nápoles Perto ali De Goiânia Em Goiânia Perto de Goiânia É E eu devo ter esquecido Alguma Porque Está grande Mas eu estou falando O seguinte Quem tiver interesse Para ver Onde é que vai ter A próxima pose Mais perto De vocês Entrem no site Da EID Que é a Escola Internacional De Desenvolvimento Que é A nossa parceira acadêmica É www.e Tracinho No meio EID Ponto Com Tá? Não tem bem Então entrem lá E vejam Então nós temos assim Professores Com experiência Muito gabaritados Com muito conhecimento Nós temos aí Oferecemos o aprofundamento Dentro de uma terapia fantástica Que na verdade É uma terapia simples Fácil acesso Alta resolutividade Que é isso que a gente Está ensinando Que é o uso Desse sistema Nós também temos Vários cursos E várias extensões Universitárias Em vários lugares Do país Então a gente tem aí Uma abrangência Em todo o país Lembrando daí O de Natal Que está começando agora Em abril E em Brasília Nós também estamos começando Uma extensão universitária Em terapia holística Integrativa Em Natal E em terapia integrativa Quântica Terapia quântica integrativa Que é Na verdade Uma versão Dessa extensão De Natal Para Brasília Tem uma particularidade Dependendo da cidade Que é um mix De Métodos de avaliação Então a gente vai ter Três aulas Isso na extensão Essa, tá São três aulas Que vão ensinar As bases Da iridologia Com aliás Uma pessoa fantástica Que eu acho que aí O teu povo já conhece Que é o Oswaldo Fogaça Oswaldo Fogaça É Nós temos Uma aula Em radiestesia E é uma avaliação De biocampo E aí eu vou te Dizer uma coisa assim Que é meio que Ainda Meio segredinho Mas agora a gente já está Na reta final Eu ajudei A desenvolver um instrumento Dentro da área De radiestesia É um instrumento Que diminui a ação Do avaliador Fazendo então Com que Tenha-se a possibilidade De ter uma Confiança maior Na avaliação do campo E esse instrumento Junto com o Ricardo Monteiro Nós dois Criamos aí Esse instrumento O Ricardo é um Terapeuta especialista Em radiestesia E mesa radion E esse instrumento A gente está então Promovendo aí Algumas coisas Para ver A possibilidade aí De ensinar Já com esse instrumento As próximas aulas De radiestesia Eu uso demais Viu Radiestesia aqui Nos projetos Gente É fantástico Radiestesia é mágica Então Então os cursos Eles vão surgindo A pós-graduação É o nosso Né A nossa menina dos olhos E assim É muito importante Isso A gente está Através desse projeto Que nós criamos Em 2012 Eu e o Paulo Bataclin Que é o diretor E é o presidente Da Da EID Nós criamos lá atrás Um projeto Audacioso Que era A pós-graduação Lato Censo Pelo MEC Associando Grupos de estudos Que nós dividimos Em todo o Brasil Foi uma forma De Alavancar esse conhecimento E mais Criamos também Uma revista Que é uma revista Científica De saúde quântica E ainda criamos O nosso congresso Né O congresso De saúde E terapias quânticas Que é um congresso Anual Em São Paulo E aí Esse não é online O online É o conacótico O congresso É Em São Paulo Nós estamos trazendo O The Park Show Para novamente Mas a parte Assim Interessante Da minha agenda Esse ano Eu tenho uma agenda Muito complicada Mesmo Até porque Eu sou muito dedicada E faço com o maior prazer Isso Que é passar conhecimento Eu acredito muito Nesse poder Que as pessoas Adquirem Quando elas adquirem O conhecimento E podem usar isso Para ser o benefício Né O benefício dos outros E eu Com muita honra Fui convidada Ano passado Já Para participar De um Congresso Natural De medicina natural Em Lisboa Ele é dia 13 e 14 Agora de abril Né Fim de semana Que vem Sábado e domingo A gente está saindo Daqui na quarta-feira E eu vou voltar Na outra quarta Vou ficar uma semana lá A gente vai aproveitar Para ir então Participar do congresso Eu tenho uma palestra Onde eu vou falar De uma outra paixão Minha que é o colágeno E vou dar as bases Dos colágenos Que funcionam mesmo Né E vou também falar Da base do colágeno Quântico Que a gente tem no Brasil E vou também Fazer um workshop Lá Então Eu vou participar Muito desse congresso Que é um congresso De medicina natural Que vem acontecendo Há bastante tempo E tem vários brasileiros lá Além do congresso Nós também estamos lançando Eu e o Paulo Bataclin Eu como coordenadora Idealizadora E o Paulo como o agente acadêmico Nós estamos lançando Pela EID Pela Escola Internacional De Desenvolvimento Uma pós-graduação Totalmente Em EAD Internacional Essa pós-graduação Vai ter acesso No Brasil também Mas nós estamos lançando Para todos os países Que falam português Aliás, português É a terceira língua Mais falada no mundo Então A gente está aí Com essa proposta É uma pós-graduação Maravilhosa Que é Teorias quânticas Aplicadas À qualidade de vida Onde a gente Não ensina Terapia nenhuma Mas ensina muito Conhecimento Teorias quânticas Fazendo com que A própria pessoa Consiga acionar O seu programa De autocura É uma Pós-graduação Inédita E Também Com todas essas Questões aí Que a gente tem Falado Pelo MEC Etc Já está toda gravada Grandes professores Também E nesta Pós-graduação A grande novidade É que a gente Está lançando ela Justamente Internacional A gente vai lançar Lá no congresso Em Lisboa E vamos ter Algumas Alguns contatos Com universidades Lá Para que a gente Faça esse intercâmbio Cultural Ah Eu tenho um curso Eu vou dar um curso Também Em No México Na verdade Em Guadalajara Esse é um curso Dentro dos moldes Dos cursos Que eu dou aqui É um curso Também voltado Ao autoconhecimento Ao conhecimento Da teoria quântica E isso Junto Levando A melhora Da saúde Das pessoas Promoção de saúde Através do conhecimento E empoderando Essas pessoas Eu quero Em Guadalajara Através desse curso Passar Claro A ideia Das essências Vibracionais Também Nossa doutora Realmente O negócio Vai crescer Mais ainda Gente Estudo em física Quântica Essa área Nos próximos 10 anos Eu vi Joga maravilhosamente Algo grandioso Eu imagino Doutora Certo Até Vamos chegar Numa época Em que O médico Médico tradicional O paciente Deve chegar E ele vai medir Os chakras Deixa eu avaliar Aqui dos chakras Como é que está A rotação Eu penso muito nisso Porque está acontecendo Exatamente essa integração Muito bom Muito bom Isso é muito positivo Acredito Pode falar Não Eu digo Acredito que sim É uma imagem Pelo menos Vamos dizer assim Eu lembrei agora De uma outra coisa Profetiza É uma profecia As palavras têm poder Eu queria aproveitar aqui E para você Que é de Fortaleza Fazer um convite Muito especial Terça-feira agora Terça-feira próxima Dia 9 A gente vai estar recebendo Aqui em Fortaleza Uma das maiores experts Em dieta pelo tipo sanguíneo Que é a Emília Pinheiro Ela vem diretamente De Portugal Então para você Que é de Fortaleza Você pode me procurar Meu número é DDD85 Fortaleza 987 27 0580 Tá bom Então Vagas limitadas Estamos quase lotando O local do evento Terça-feira dia 9 No complexo São Mateus Torre Saúde Tá bom Então para você Que é de Fortaleza As sociedades vizinhas Aproveitem Isso é vendo Na estrutura Eu até ia dizer isso Vocês precisam assistir Porque a Emília Ela escreveu um livro Sobre isso E eu fiz o prefácio Do livro dela Então eu conheço muito bem O trabalho dela Até escrevi um capítulo No livro que ela lançou Lá em Portugal Eu gosto muito Do trabalho dela Eu acho que todo mundo Deveria realmente Conhecer um pouco Dessa proposta Da dieta Do tipo sanguíneo Maravilha Doutora Passamos até Do que estava previsto A gratidão Eu sei que isso Hoje passou o dia Eu estava até brincando Falando com a minha esposa Do seu ritmo de vida E você viu aqui A Fortaleza Essa é algo De admirar mesmo Algo que eu modelo E que realmente Você tem uma energia Fantástica Tanto energia De disposição física Como de energia de campo Também Eu que agradeço Essas oportunidades Da gente poder Passar um pouco Do que a gente sabe Gratidão Gratidão Você que está ao vivo Nesse sábado à noite Estivemos aqui Quase 100 pessoas Que passaram por aqui Gratidão E nos veremos em breve Com mais temas quânticos Com mais pílulas quânticas Gratidão E tenha um excelente Final de semana Gratidão Gratidão